Olá galera, eu olhei aqui com uma dica maravilhosa, um desinfetante rápido, fácil para fazer, eficiente, rende muito, fica muito barato, viu? A receita aqui é de 10 litros, são de 10 litros, mas eu vou fazer só a metade porque eu não tenho bound, viu? Então eu só tenho essa vasilha que não cabe a quantidade, então eu vou usar pelas metades. A receita é do meu amigo Eliseu, arte e criações, e aí vocês podem procurar o canal dele, abaixo, no meu, na descrição do vídeo, vou deixar o link, os créditos são dele. E muito obrigada, viu Eliseu, obrigada pelas suas receitas, obrigada por dar essa oportunidade da gente poder gravar suas receitas, viu? Eu vou ler a medida certa, vou fazer a metade, mas não se preocupem que eu vou deixar na descrição do vídeo a receita completa. Olha, são 10 litros de água, 200 ml de detergente que eu estou usando 100, 70 ml de essência, está aqui a essência, 100 ml de álcool e 100 ml de lisoforma, no caso aqui está as metade, né? Porque eu vou fazer só a metade. E é só isso, e um corantezinho para acabar de completar a cor. Vamos lá, mãos à obra, aqui o detergente, para vocês que não me conhecem, eu sou a vovó Elenita, com receitas e dicas. Dicas de economia, viu? Olha aqui o lisoforma, e aqui o álcool. E agora, é só colocar a essência, ele manda colocar 70 ml, mas eu vou colocar mais, porque a minha é mais fraca que a dele, viu? Então, eu vou colocar de citronela. A dele é coala, a minha é da Zump, e ela é mais fraca. Então, a dele é para 10 litros, a minha é para 7 litros, então ela é mais fraca, né? Então, eu coloquei mais. Gente, ele colocou a essência junto com o detergente. Eu não fiz isso, porque eu apavorei aqui, porque se não fosse chegando um carro, para não fazer barulho, eu me apavorei e terminei esquecendo de misturar. Mistura no detergente a essência, porque ela é em óleo, então é melhor dissolver no detergente. Mas ela dissolveu direitinho aqui também, não teve problema não. Mas é melhor você colocar, dissolver ela no detergente, para depois você já despejar na água. Olha aqui, tem a espuminha do detergente, que é para poder limpar as coisas. E o desinfetante dá um cheiro maravilhoso. Agora eu vou colocar as gotinhas de amarelo, para ver se fica uma cor igual a dele. A dele ficou bem bonita. Esse aqui é um corante comestível, viu? A dele deu uma cor linda, não sei se o meu vai ficar igual. Parece que vai. Prontinho, olha aqui. Ficou bonito, viu? Agora é só engarrafar. Gente, eu não falei, mas vocês todos sabem que o lisoforma é um desinfetante, bactericida, germicida. O álcool também é para desinfetar e conservar também, né? Porque tem ajuda. E a citronela, que também é um repelente, né? Então, repela aqueles bichinhos. E perfuma, né? É um perfume muito bom. Está agradável o cheiro. E aí você pode usar no seu banheiro, você pode usar lá na área, quando você lavar. Então, você pode usar para o que você quiser, para desinfetar. Está um cheiro maravilhoso, viu? Eu não quis pôr mais cor, que está muito forte. Porque, às vezes, a gente joga no chão e, às vezes, tem a impressão de que vai manchar, né? Porque está muito amarelo. Mas, está uma cor bonita, está muito linda e está muito cheiroso, viu? Eu espero que vocês gostem, porque é muito rápido para fazer. Fica barato, fácil de fazer, muito barato. E não deixe de deixar o seu gostei. De compartilhar. De se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Seja bem-vindo. Fique à vontade, viu? Aqui você vai encontrar muitas receitas. Receitas do dia a dia, viu? Receitas de economia, receitas fáceis, receitas econômicas. Que esse é o propósito do canal, viu? Fazer economia, receitas econômicas, receitas fáceis e econômicas. Tá ok, meus amores? Eu tenho mais parceiros no YouTube, mais amigos. E aí eu vou deixar também o limpo de todos. Nossa, gente, estou fazendo as coisas perfeitas. O limpo de todos eles, abaixo. E vocês visitem, porque são canais maravilhosos. Então, não deixem de visitá-los. Eu fazendo lambança. Vai dar mais, eu acho que eu medi a água errada. Vai dar mais de 5 litros. Ó, essa espuma aí é normal, viu? Porque tem detergente, o isofone também, ele espuma. Então, aqui eu vou esperar abaixar e depois eu trago pra vocês. Gente, olha o tanto que ficou bonito, olha. Que lindeza. E o cheiro? Uma delícia. Esse aqui, ele ficou mais claro, assim, porque o plástico não é transparente. Vocês estão vendo? Aqui tem 3 litros. E esse aqui é um frasco de, eu não sei se é 2,5 ou é 2,25, eu tirei o rótulo, não lembro. Mas, deu essa quantidade. Está muito cheiroso, está muito, uma delícia. Eu espero que vocês façam, porque vai ficar, vocês vão amar. E aí a economia é muito grande, viu? Então, é porque eu estou esperando colocar, mas só deu esse aqui mesmo. Vai dar, deu aquele lá de 3 litros. E esse aqui vai, que é 2 e pouco. Muito bom, a economia é muito grande. Fiquem todos com Deus. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Seja bem-vindo. Fique à vontade, aqui você vai achar muitas receitinhas boas de economia, viu? Tudo que precisa no lar, aqui tem, viu? Fiquem todos com Deus. Beijos no coração. Beijos no coração. Obrigado.